Ela é uma coisinha Fofa, o XR Te fazer também É um bom hotel Você xingar a vela e bate o espaço Não tem medo de ser Quem ela é no compasso Ela tem medo, fura, tão de alegria Com suas curvas Acaba com a monotomia Ela é aquela que não tem medo De ser diferente Não liga pros padrões Viva intensamente Aquela glória cheia de atitude Espalhando o seu brilho Com toda a plenitude Ela é como o sol Que nunca deixa de brilhar Sem receio de mostrar Que ele é linda de se admirar Todas aquelas curvas Levam na loucura Preto-me nessa As curvas de ternura Ela é sexy Ela é linda Especial Luzia fofa E me faz sentir tão especial Lá 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 L Se ela é linda, ela é especia Se a fufa que me faz sentir tão especia Todas aquelas fufas levam-me a loucura Eu pego-me nessas fufas Ela é sexy, ela é linda Se a fufa que me faz sentir tão especia Todas aquelas fufas levam-me a loucura Oh, loucura, loucura Eu pego-me nessas fufas Dura de canura Ela é sexy, ela é linda Se a fufa que me faz sentir tão especia Todas aquelas fufas levam-me a loucura Oh, loucura, loucura Eu pego-me nessas fufas Dura de canura Ela é sexy, ela é linda Se a fufa que me faz sentir tão especia Todas aquelas fufas...